Durante a programação da Semana do Servidor, aconteceu no auditório da Progep uma homenagem aos servidores aposentados. O evento contou com a presença do reitor e da vice-reitora da universidade. Durante a cerimônia, os que se aposentaram entre o ano passado e este ano receberam um certificado como uma forma de reconhecimento aos serviços prestados. Essa homenagem antes era descentrada da Semana do Servidor. Nós queremos que esse ato, permanecendo junto à Semana do Servidor, seja um ato simbólico e concreto da nossa ideia de que o servidor aposentado não pode ficar à margem da universidade. Ele deve fazer parte da vida da universidade e por isso a integração da homenagem dos servidores aposentados junto à Semana dos Servidores. É uma alegria sempre peculiar, particular, poder ter uma ocasião de dizer isso diretamente àquelas pessoas que dedicaram tanto da sua vida profissional aqui para a nossa universidade e que fazem parte da nossa história. Essas homenagens são realizadas todos os anos e são importantes para mostrar o quanto os servidores aposentados têm orgulho de terem passado pela universidade. É o caso da servidora Sueli. Eu acho que eles vão aprender muito, desenvolver muito aqui dentro e, sei lá, espero que permaneça, que toque o trabalho que a gente começou. Não, aliás, não começou, a gente pegou ele andando, tocou para frente e a gente espera que quem chegue continue o trabalho de maneira muito melhor do que a gente fez. Obrigada. 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 Obrigado.